Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O governo arrecada mais de 12 bilhões de reais com o leilão de quatro usinas hidrelétricas operadas pela CEMIG. E quem tem as informações ao vivo pra gente agora é o repórter Ney Pereira. Olá Ney, boa tarde pra você. Boa tarde Carla, boa tarde a todos. Olha Carla, esse leilão ocorreu na manhã de hoje na Bolsa de Valores de São Paulo. A primeira usina leiloada, a de São Simão, foi arrematada pelos chineses por 7,1 bilhões de reais, um ágio de 6,51%, ou seja, acima do valor mínimo exigido pelo governo. A usina de Jaguará foi arrematada pela Engie por 2,171 bilhões de reais, um ágio de 13,59%. A Envi levou a usina de Miranda por 1,36 bilhão de reais, o ágio foi de 22,42%. Finalmente, a Enel ficou com a de volta grande por 1,419 bilhão de reais. Os contratos têm duração de 30 anos. O governo esperava arrecadar cerca de 11 bilhões de reais com os leilões das usinas da CEMIG, mas esse valor ficou um pouco acima em 12,1 bilhões de reais. O presidente Michel Temer comentou o resultado dos leilões em uma rede social. Segundo ele, o governo resgatou definitivamente a confiança do mundo no Brasil e que o leilão das usinas da CEMIG ficou acima da expectativa de mercado. E lá no Rio de Janeiro está ocorrendo a 14ª rodada de exploração de licitações de petróleo e gás. Estão sendo ofertados 287 blocos de exploração que totalizam uma área de quase 123 mil quilômetros quadrados. A Agência Nacional de Petróleo e Gás informa que 32 empresas estão inscritas para participar desse leilão. O leilão começou às 10 horas da manhã, não terminou e deve avançar para o período da tarde. Eu volto com você aí no estúdio, Carla. Obrigada, Ney, pelas suas informações. Bem, o índice de confiança do comércio da Fundação Getúlio Vargas avançou quase 7 pontos em setembro, atingindo assim 89,2 pontos. Com o resultado, o indicador retornou ao nível de abril e interrompeu quatro meses de quedas consecutivas. Uma radiografia do saneamento básico no Brasil. O Atlas Esgotos mostra a situação em várias cidades brasileiras e vai ser usado para a elaboração de políticas públicas voltadas para o setor. Um oásis no meio do cerrado. Este local é o Distrito Federal, de acordo com o Atlas Esgotos, parceria da Agência Nacional de Águas e do Ministério das Cidades. Segundo o estudo, 83% dos esgotos residencial e comercial são coletados e tratados na capital do país e o resíduo que é despejado no Lago Paranoá, por exemplo, tem 95% da carga orgânica retirada. Nessas estações da bacia do Lago Paranoá, o esgoto é tratado a nível terciário. Então, a gente tem uma preocupação na remoção de nutrientes, que seria o fósforo e nitrogênio. O lançamento de nutrientes, de fósforo e nitrogênio, leva a uma proliferação de algas e desencadeia um processo de eutrofização, que pode levar a mortandade de peixe, redução de oxigênio da água. Mas a realidade de Brasília é bem diferente do restante do Brasil. Por dois motivos, segundo o Atlas, esgotos, mais da metade dos municípios brasileiros não coleta e trata esgoto. E 61% da carga orgânica produzida diariamente no país, o que equivale a 5.500 toneladas de resíduos, são despejadas no meio ambiente sem tratamento, principalmente nos rios. O resultado é que mais de 110 mil quilômetros de trechos de rios do país estão com a qualidade da água comprometida por conta do excesso de carga orgânica, sendo que em 75% dessa extensão não são permitidas a captação para abastecimento humano devido à poluição hídrica. O rio Tietê, na capital paulista, é um exemplo. Isso porque os maiores problemas com água, segundo o Atlas, esgotos, estão concentrados próximos aos grandes centros urbanos. Segundo o estudo, para universalizar o saneamento básico no Brasil, é necessário um investimento de quase 150 bilhões de reais até 2035. Mas, pela Constituição, esta é uma obrigação de estados e municípios. É uma questão estrutural que há muitos anos já vem ocorrendo e que o governo federal tem feito, sim, alguns programas, por exemplo, na Bacia do São Francisco. Nós, já nesse curto espaço de tempo, temos intensificado programas de esgoto e de água para os municípios ribeirinhos do Rio São Francisco e para alguns municípios de alguns rios que deságuam no São Francisco. A questão da água no Brasil e no mundo vai ser discutida em março do ano que vem aqui em Brasília, no 8º Fórum Mundial da Água, organizado pelo governo federal em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 3 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Para rever as reportagens, basta acessar o YouTube. E toda a nossa programação também está na internet. Uma boa tarde para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho